Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Olha gente que eu trouxe para comer hoje com vocês, olha, comida brasileira, arroz, feijão, ovo, bife, batata frita, bife acebolado e uma saladinha para acompanhar. Esse feijão aqui gente tem um pé de porco que eu amo, um de paixão mesmo. Caprichei hoje, hein gente? Estão servidos pessoal. Vamos almoçar comigo. Olha gente, que prato lindo, né? Muito lindo. Antes de começar o vídeo, eu quero mandar um beijão para minha amiga Dalva de Melo, esposa do Rafael Marçal. Aquele vídeo ontem para mim vai dar um beijo para ela, viu? Um beijo para você minha amiga, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês dois, tá bom? Vamos comer, gente? Vamos comer. Acho que dá para vocês ver, né? Isso, feijãozinho. A carne, gente, eu cortei assim em pedaços para facilitar eu estar comendo, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tá muito bom, o ovinho frito, ó, que eu fritei de última hora agora. Resolvi se tá o ovinho, né? Para comer com esse feijão aqui. Hummm. Dá uma misturada aqui, gente. Misturar o feijão com ovo, o arroz, né? Quem aí de vocês gosta de um pezinho de porco? Hummm. 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 Meu feijão. Hummm. Eu amo. Hummm. Hummm... Botou só uma farofa aqui Olha só gente, esse ovo como tá, geminha, molinha, ó dentro, ai gente, olha como ficou, se dá pra vocês verem, ó, que delícia, eu amo gema mole, amo a mão, ó, muito, O suquinho E as batatas fritas que eu fritei, gente Não ficou tão crocante Eu mesmo cortei elas, né? Deu uma fritadinha Fui colocar mais, gente, um pouquinho de feijão Peguei um pezinho de porco aqui, ó Outro pezinho de porco pra mim E coloquei mais batatinhas, tá? Esse feijão tá maravilhoso Muito bom Eu vou ver Eu vou ver, gente, um pouquinho de porco pra mim E aí E aí Desmanchando Já não sabe, gente Vocês comeram, vão comer ainda E aí E aí E aí E aí E aí Não sei se vocês conhecem esse feijão Aqui, ó Olha como ele é grandão Olha como ele é grandão Lá na minha terra De onde eu vim Nosso nordeste maravilhoso Ele é conhecido Ele é conhecido como mulata gorda, né? Eu não sei como é que chama pra cá Na embalagem tinha feijão rajado Tá? Aí pra lá a gente chama mulata gorda É maravilhoso Fazia tempo que eu não comia ele Muito bom Esse ouro e esse feijão Foi só o osso Ele não quer sair, não O tutaninho dele Delícia Muito bom Finalizar com açuquinho Bom, pessoal O vídeo de hoje foi esse, gente Trouxe pra vocês Essa comida maravilhosa, né? Né? Arroz, feijão Bife Bada frita A saladinha E ovinho frito pra De quebra O ovinho frito Pra complementar, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo Se gostou Já deixa seu like Comenta, compartilha Se inscreva no canal Gente, não se esquece De se inscrever Clicar naquele Aquele sininho Que tem bem no cantinho Pra não perder nenhum vídeo meu Quase todo dia eu trago vídeo pra vocês Tá bom? E é isso Ficam todos com Deus Até o próximo vídeo, pessoal E uma ótima terça-feira Pra todos vocês Tá bom? Tchau Beijão, gente Entende?